Música Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Samuel Guilherme Rosa e eu trago pra vocês mais um vídeo aí de Game Letter of Zelda Majora's Mask 3D, jogo exclusivo pra 3DS Bom galera, então no nosso último vídeo nós finalizamos o Bay Temple, né? Pensemos naquele peixe nojento, desgraçado, mascarado E aqui eu voltei pro primeiro dia, desacelerei o tempo já e já peguei os 100 Rupees secretos que eu já mostrei pra vocês onde fica nessa cidade, tá? E agora a gente vai utilizar então a saída leste pra gente poder ir até um lugar que de alguma forma lembra muito o cemitério, né? E na verdade nós vamos precisar da nossa amiga Epona também E aí cara? Oh, vocês estão indo pro Canyon? É perigoso Isso eu quero ir pro Canyon, cara Vamos lá Eu chamo Epona e a gente vai indo e seguindo Vamos lá então Vou botar, tocar aqui, cadê Epona Song? Que eu não lembro de cabeça, porque eu nunca lembro as coisas de cabeça Aqui AXY, AXY Imagina se ele falasse, tá? AXY, AXY Cadê Epona? Oi amiga Vamos lá Vamos lá Reia Rabro Rabro Um monte de bicho explosivo, que negócio é esse? Ah, vou precisar de mais velocidade Ah, de novo, não, não, não Para Nossa, Epona nem liga, né? Uhul Não conseguiu? Vamos de novo Pegar a distância Esses bichos são muito chatos, cara Nossa, cara Como você é desagradável Um cara ali em cima Ah, repona Quero descer É, o que você está fazendo em um lugar como esse? A Canahill é o lugar onde os espíritos com problemas e remorsos vagam Mesmo agora, os espíritos estão procurando quem possa salvá-los Mas não é lugar para alguém como você Se você quiser entrar, você tem que obter a máscara contendo o espírito Próximo do rancho, existe um par de homens com a máscara de um Inkana Ninja Ele pediu para eu encontrar esses caras perto do rancho Hum Mas e se eu for pelo outro canto? O que que tem para cá? Vamos lá, Epona Ah Não dá para subir aqui, não? De Epona, não? Descer aqui Ai, ai Que inferno Eu quero ver o que que eu encontro para cá, velho Hum Ô, louco Achei o cemitério que eu precisava Ikana Graveyard Ok, né Hum Eu quero dar uma olhada com relação ao meu, minha Lens of the Truth Tem algum espírito vagando aqui? Enquanto nenhum Olá Ah, eu tenho uma ideia Vamos tocar Invertidão Double Song Time Não Song of Awakening Beleza Ei, não aconteceu nada, né? Então vamos continuar seguindo no cemitério Talvez não seja aqui ainda Vamos lá Opa, e aí? Oi, eu sou o Danpé Eu sou o coveiro Que observa todo esse cemitério Minha face é assustadora Mas eu não sou uma pessoa ruim Todas as covas aqui Pertencem aos membros da família do Do rei do Ikana Castle Um lugar que está além das montanhas Mesmo hoje em dia Os fantasmas vêm à noite É assustador Talvez eu tenha que estar aqui à noite, né? E aí Tem um bicho aqui Queridos aqui Aquele que me despertar Lutará comigo Então eu devo extinguir o fogo furioso Que é aquele ali o fogo furioso, né? Ah, tem uns negócios da morte Tá, eu acho que é nesse cara aqui Que eu tenho que usar a canção, então Pra despertar Vamos ver Fazia sentido pra mim Tentar despertar os mortos Pra ver se eles me dão alguma dica Vamos ver se esse cara Levanta os tem que ser da noite Que daí eu faço o Paranauê Pra botar de noite É, tem que botar o Paranauê Pra botar de noite Então vamos lá Então eu vou ter que tocar The Song of Double Time Ou Fast Time Não sei o que Pra acelerar isso aqui, né? Aí Noite Beleza Agora que já é noite Vamos tentar de novo Só um Sonata of Awakening Pronto Agora vai ter que ir, né? Tu tem que levantar agora de noite Vamos lá Me mexe Ainda não? Tá, o que que tem aqui dentro? Pode estar trancada Que estranho Já era pra ser bem tarde O que que tu me conta aí, brother? Oh Ei Ei Não incomode Eu tenho muito o que fazer Você deve ir pra casa Antes que eu seja atacado Aparece o Barabara Barabara Baraba Barabara Barabara Barababa O que tem esses tons? Soldado Um pedaço de espírito Ah, peraí, o que é isso aqui? Tá dando uma dica aqui Assim que o espírito tivesse sido quebrado em três E for colocado para descansar O precioso, a peça deve despertar Se eu usar um Song of Healing aqui Talvez eles estejam perturbados É muito confuso pra mim, cara Que não joguei Majora's Mask Primeira vez que eu jogo esse bagaço Não tem funcionado muito bem, né? Tem gente que acha que é macaco Ah Que que é? Que que é? Que que é? Isso, que que é? Tem só mais isso aqui O que ele tá fazendo, cara? Não enche o saco Um monte de espíritos malignos E blá, blá, blá Estou muito confuso E não tá aberto aqui, né? Talvez consigo quebrar Cortar essas gramas aqui Ô demônio Eu vou tentar curar suas feridas Senão vou te despertar Senão a gente vai cortar Beleza? Vamos lá, então Então vamos primeiro tentar curar as feridas dele Vamos lá, Song of Healing Pronto, a gente não vai fazer nada E agora Song of Awakening Vai, acorda 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 Agora despertou Ah, eu sabia Ô, jovem espadachim Você me invocou Mas antes de trocarmos palavras Eu devo testar a sua habilidade Pare Pare-me nas minhas caminhadas Passe pela barreira de fogo Me mostra o que você tem Tem que chegar até ele, né? Tu usa uma fraldinha, cara É a impressão minha Ah Meu Deus Vai só derrotar as inimiga? Desejo a todas as inimiga Vida longa Ai O que que foi? Tu acha que me... Ué Desgraçado Pronto Nem sim Não, não Espera Calma aí Eu admito a derrota Perdeu Fracassado Ah Eu comandava o exército de Ikana No topo da colina No nome do reino de Ikana Eu sou chamado de Skulkita Diz que eu... Que eu fui... Humilhado pela derrota na batalha Dentro do meu reino Eu estive esperando por alguém Para vir despertar minha alma Jovem espadachim que despertou e desafiou-me Eu devo te dar o poder Para concretizar meu pedido Eu te peço para levar a minha alma Que está nos cantos flamejantes E transformar minhas palavras aos meus homens Que mesmo na morte Continuam leais a mim Então Diga a eles Que a guerra já acabou Então Eu devo conseguir dormir Sim, capitão Posso deixar isso com você, senhor? Sim Essa cena é muito estranha Oi? Vamos parar de continência? Rai-san Sim, senhor E morreu Apaga fogo Beleza Agora preciso do meu clay shot Vamos lá Itens Clay shot Isso Vamos abrir Olha só Que eu vou comprar cá Porque eu sou rico Eu vou comprar cá Porque eu sou rico Olha só Captain Hat Os fantasmas de Centenas de soldados Estão Se curvando ao símbolo Dessa autoridade Ok Tentar botar Essa máscara Então, né Vamos lá Vamos ver se eles Respeitam mesmo Tentar falar com eles Talvez Olá Capitão Por licença, senhor Capitão Por licença, senhor Tem muitos aqui Olá Capitão Sim, capitão Todo mundo Dê atenção, capitão Nós não tivemos Algum tempo Capitão, senhor Pelas suas ordens Nós tivemos Guardando essas tumbas Há muito tempo Um cara diferente A cada noite Nós tivemos Esperando a nossa próxima Ordem, senhor Abram a tumba Abrí-lo Sim, senhor Todo mundo Me siga Senhor Sim, senhor É nóis Nossa Que força Caraca Bora descer a tumba Fará o caio na tumba 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 Hum Quero ver o que eu posso encontrar Aqui nessa tumba Oi, morceguitos Oi, coelho Ai, são muitos Ah, são muitos Ah Para de mexer o saco Tem mais tochas aqui São três Um Dois Três Aê Abriu Vamos lá Segue o baile Ih, meu Deus Oi Ah Nossa Eu não tenho nada Para me recuperar, né Ha ha Consegui, cara Venci Cortinas Uh Te tacar o peru Uh Bicho Me deu um golpe Cara, quase me matou Você é aquele Que libertou minha alma Lol Hã Eu servi a família real Icana Eu sou o compositor Chamado de Flat As músicas Conectam Conectadas A família real Que permanece aqui Foram compostas Por meu irmão E eu Ah Meu Deus Meu querido irmão Ele vendeu Sua alma Para o demônio Estava trancado Aqui Você não deve Temer a morte Aprenda a canção Que está escrita A mim E se você Encontrar meu irmão Eu gostaria Que você informasse A ele Que os mil anos De chuvas Invocados pelas Minhas canções São minhas São minhas Lágrimas Os relâmpagos Que atingem a terra É a minha ira Eu fiz O meu pedido Ok Tá bom Hum Vamos ver O que tem aqui Tá As milhares De lágrimas Invocadas pelas Minhas canções São minhas São minhas Lágrimas Os relâmpagos Que atingem a terra São minha ira Uma canção O que é a escrita Canção Que você deve utilizar Beleza Já entendi LRA Vamos lá Muito bom Vamos lá Ei caraca Você tocou A canção Das tempestades As network Você aprendeu A canção Das tempestades Uma melodia Com a paixão Do seu compositor Beleza Buried treasure Você explorou O cemitério Abaixo No primeiro dia E aprendeu A song of storms Ok Vamos dar uma voltada Pra ver se eu consigo Achar alguma coisa Interessante Claro Fora um monte De morcegos Querem me matar Porque isso Já virou Já virou Praxe Bom Eu consegui Pegar a canção Então Isso deve servir De alguma coisa Com certeza Vai servir De alguma coisa Salvar O que acontecerá No cemitério Continua No próximo episódio Tchau Amém.